A gente está acompanhando aqui uma tentativa de assalto que terminou com uma vítima morta em São Paulo. William Leite, aconteceu de novo? Traz os detalhes, amigo. Bom dia. Pois é, bom dia, Edu. Aconteceu de novo sim, viu? E o mais triste é que a vítima estava trabalhando quando o assaltante entrou na loja de roupas. E mesmo sem o comerciante reagir e entregar o dinheiro, o criminoso atirou. Do lado de fora da loja, um manequim encostado debaixo de chuva indicava que algo estava errado. A movimentação da polícia no local confirmava o crime. Pouco antes, a loja de roupas na zona norte de São Paulo foi alvo de um assaltante. Segundo a polícia, o homem anunciou o roubo e com uma arma na mão ameaçou o dono exigindo dinheiro. A vítima informou onde estava, mas o ladrão disparou três vezes no comerciante. Depois, pegou o dinheiro, um celular e produtos da loja e fugiu. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Policiais fizeram buscas pelo ar e pelo chão, mas o assaltante não foi encontrado. Segundo a polícia, existe a suspeita de que um segundo criminoso esteja envolvido na ação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a cada quatro minutos, um comércio é assaltado ou furtado aqui em São Paulo. Violência que coloca os comerciantes em uma rotina de risco. Dá um pouco de medo, né? Por conta do horário, quando abre ainda está escuro ainda. E o tanto que vem acontecendo a criminalidade aumentando cada vez mais, dá um pouco de medo sim. A vítima do assalto na loja de roupas será enterrada hoje.